Sou da favela, tô aqui, sabotagem, tem certos lugar, ligeiro criminalidade Eu tô de pé, pum, arrisco o pescoço, dá desgoto, porque aqui não tem socorro É impressionante, é tipo pirituba na miante, não sou chinês, às vezes fumei Sou fumante, um câncer da sul, humildade é minha lei, aqui, sabotagem, não é viagem O que sei, então vai, vai, tem que Jesus é a luz, a humildade é que conduz Pra que o rap reforme o crime, se ele não é creme, eu faço parte também Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, ok? Só não dever pra ninguém, porém, sim, respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem Agua o velho do céu, gostam do véu, não é doce como mel Eu vejo um carro, desenvolve a minicais Pelo que fez, os homens vão atrás Pôr a mão no fogo pela lei, não jamais sistema cão Mandou meu irmão e vários prujais, deixando tantos por dar Viste e infeliz, não quero comentar, mas vim O que vi não desandou pra interferir, somente redimir É o fim que está por vir, de rir, não desacredite É o apocalipse, é o pastor, o herege, finado o xó Morreu metendo o cano, aquele tira febre Cama da peste, aos 17